Música Há vagas para auxiliar de confecção, chefe de serviço de limpeza, costureira de máquina reta, costureira de peças sob medida, trajes finos, cozinheiro industrial, empregada doméstica para dormir no local, encarregado de manutenção, jardineiro, mecânico de automóvel, mecânico de motor diesel com experiência, operador de caixa lotérico, operador de máquinas, operador de roçadeira, pintor de obras, técnico de ar condicionado e refrigeração e para concorrer a uma das vagas é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade centro fica na avenida Campos Salles, 427, já a unidade Ouro Verde, na avenida Rui Rodrigues, 3900, Parque Universitário, dentro do Shopping Espazo Ouro Verde. E a unidade Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Grande, na rua. Grande, na rua.